Fala galera sapiente, tudo bem? Aqui é Rodrigo Camilo e eu tô aqui pra dar algumas dicas de Final Cut pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre correção de cor da nossa imagem. Então galera, eu tenho aqui uma imagem de um making of de uma noiva, que eu captei. E como que a gente vai fazer a primeira correção básica nessa imagem? Vamos abrir o colorboard aqui do próprio Final Cut, sem plugin, sem nada. Vamos vir na exposição, que é a primeira coisa que a gente vai tratar. Aqui em View, a gente vai mandar abrir o espectro da imagem. Então, vídeo, scopes, maravilha. Como que a gente vai enxergar esse espectro aqui? Ah, é importante galera salientar que ele tem que estar no modo Luma, ok? Se ele não tá aparecendo esse modo Luma aqui pra vocês, vem aqui onde tem esse gráficozinho. Então, aqui em Channels, vem em Luma, que é pra gente enxergar a exposição de cada sombra, meios, tons, tons altos, ok? Então galera, a gente vai vir aqui e vamos. O tom mais baixo da imagem, que é as sombras nossas, a gente vai puxar até o zero. Maravilha. E os tons altos da nossa imagem, a gente vai puxar o tom mais alto até a 100. Vamos vir na exposição e vamos ajustar até bater em 100. Passou um pouquinho esse aqui, não tem problema. O importante é esses aqui ficarem. Feito isso galera, a gente já tem uma correção de luz bem legal na nossa imagem. Muito, muito prática, muito rápido, né? Então a gente vai desligar o espectro aqui, só pra ver um antes e depois aqui. Antes, depois, a gente trouxe um pouco mais de brilho na nossa imagem. E como que eu faço pra copiar e colar isso aqui de uma forma rápida? Eu posso vir aqui, claro, as imagens no mesmo ambiente de luz, você pode ter feito isso. Aperto o Command C, seleciono os clipes que eu quero, venho em Edit, Paste, Effects. Na hora que eu colar os efeitos, todos eles já vão vir com a mesma correção de luz que eu fiz na primeira imagem. Claro que de um take pra outro pode mudar alguma coisa. É sempre bom a gente vir, dar uma conferida aqui. Ó, estourou muito as altas luzes aqui nessa imagem. Então a gente pode vir e vamos reduzir um pouco. O preto também estourou um pouquinho, vamos ajustar. Nessa imagem aqui eu também colei. Lá, nessa imagem aqui tá muito estourado os pretos. A gente pode subir um pouquinho os médios tons pra eles ficarem mais centralizados em 50 aqui. Os altos também. Essa outra imagem aqui que eu usei também, que é uma imagem bem escura, da noiva entrando no salão. Subir um pouquinho, vamos levar um pouquinho as altas. Trazer um pouquinho as médias luzes também pra dar um pouco de nitidez na imagem. Feito. Então é isso aí galera. Um antes e depois aqui. Imagem original. Depois da nossa correção de cor. Ficou uma imagem bem legal. Essa aqui também. Antes. E depois da nossa imagem. Aqui. Aí vamos selecionar essa. Um antes e um depois da nossa correção de cor. Beleza galera? É isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. Fique ligado nos próximos vídeos que vai vir mais dicas de como fazer um color grading bem rápido. Também bem legal. Até mais.